Música Música Tudo é diferente, tudo é diferente Estou a frente para mim, tudo é diferente Se o meu passado eu sou eu sou Estar com a minha felicidade Se a minha felicidade é você Não existe minha perfeita Tudo, tudo é seu Fiquei para ver a sua vida A vida é o resto, a vida é o resto, tudo que tem, só é tudo eu. O resto é o resto, e o resto é o resto, e o resto é o resto, e o resto é o resto. A vida é o resto, e o resto 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 é o resto, Amém. 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 Amém.